Ou, mais cedo, caralho, é verdade, anunciaram que vai ter 10 anos de Harry Potter na HBO, quer dizer, não é no Max agora, né? Que vai ter uma... a nova plataforma de streaming da Warner agora chama Max, não tem mais HBO no nome. Doido, doido. E eles anunciaram, o que eu achei mais estranho na real, eu honestamente acho que Harry Potter é um universo muito doido, eu entendo, é literalmente a franquia de entretenimento mais lucrativa de todos os tempos, se eu não me engano, maior que Star Wars, maior que tudo, Harry Potter é a maior franquia de entretenimento em questão de números, assim. O que eu achei estranho é que no anúncio, eles clamaram mais orgulhosos que a J.K. Rowling tá participando da produção, tá ligado? Tá bom, talvez seja Pokémon, gente, independente disso, é uma das maiores... Tipo, eles dizem, ah, vamos fazer Harry Potter pelos próximos 10 anos e a J.K. Rowling tá trabalhando como produtora executiva. Eu falei, caralho, que estranho, eles... achei que eles iam tentar... passar despercebido, tá ligado? Achei que eles iam tentar deslizar, opa! Tipo, ah, Harry Potter! J.K. Rowling tá trabalhando, mas é Harry Potter, ô, Harry Potter, gente. J.K. Rowling tá trabalhando, mas é Harry Potter. Não sei, é J.K. Rowling tá, não sei, talvez. Não sei, não sei, mas é Harry Potter. Mas eles falaram, mano, quase pra todos os ventos, assim, falaram, o Harry J.K. Rowling está conosco. Fala, tá bom, ok. Coragem!